Aqui onde morreu várias pessoas, aparece coisa de noite aqui rapaziada, o bagulho aqui é louco Tá vendo aí? Tá vendo aí seu Faltinho? O negócio aqui é embaçado rapaziada, aqui aparece cara, essa coisa aqui é histórico Ainda não é pra vocês que estão vendo ali que eles estão vendo aqui, eles estão entrando ali, ah não sei, eles estão pegando ali Eles estão aqui fazendo aqui uma copagem aqui, eu fui aqui ontem rapaziada, eu dei um infarto, eu sei ontem aqui Passou de moto aí, saiu uma alma daqui, um treco meio esquisito, pulou de cima dessa área aqui, pode ver que o lugar ali é meio fofo Pulou de cima da árvore, saiu correndo atrás do cara aqui rapaziada, um negócio esquisito aqui, a gente veio aqui hoje pra recuperar essas imagens aqui Porque ele perdeu o celular dele, ele mirou pra aquela reta ali, não deu nem pra ver o cara, mas aqui é o seguinte, pode ver que o lugar é assim Foi sinistro, foi enterrada várias pessoas aqui, o tempo que essa terra aqui não foi disputada a terra, entendeu? Pode ver que a situação não é das melhores, agora é o seguinte, olha lá o cara lá Vou mostrar pra vocês aqui, o lugar que eu tô enterrado aqui, não sei se vocês conseguem perceber a tendência da vida Você é doida, velho? Vixe, tô ali